Olha, eu não entendo uma coisa, quando fazem fangames e remakes e etc, me confunde algo, tipo, por que sempre eles tem alguma coisa esquisita envolvendo janelas, tipo, janelas que completamente desaparecem ou coisa parecida? Explicando melhor, tipo, quando eu tento capturar esse jogo pela janela ou captura de jogo, tipo, simplesmente não é detectado, o que, como todos devem imaginar, é inconveniente. A propósito, foi mencionado que, é, pelo menos preciso fazer alguma coisa pra conseguir a magia nessa cidade aqui, porque, é, toda cidade tem uma e é bom e etc. Mas, algo importante aqui é que você deveria falar com o velho que te dá magia uma segunda vez, porque informação importante pode ser obtida. Então, é, deixa eu ver, qual era aqui, não era? Não era aqui que o cara estava? Não, isso aqui é simplesmente com a senhora que recupera a minha magia, certo? Compreendo, mas... é aqui? E aí? Não? Ei, maravilha, eu tô simplesmente completamente confuso. Honestamente, eu acho que existe uma chance de aquele lugar não abrir mais, o que não é legal. Legal que, tipo, eu aparentemente cumpri algum requisito, peraí, deixa eu falar contigo. Ok, descanse na... Sim, 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 sim. Vamos falar com ele novamente. Da hora que, tipo, as roupas dela mudaram de cor ali. Sim, 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 sim. Vamos falar com ele novamente. Da hora que, tipo, as roupas dela mudaram de cor ali. Ok? Círculo de pedras primeiro é sudoeste. Eu provavelmente não vou me lembrar do que raios está sendo falado aqui, o que é o problema. Mas... Ah... Isso pode ser útil. Bom, a gente está indo para o sudoeste de qualquer maneira, então... Ah... Isso foi algo bom. Mas é ok, a propósito... Ah... Que é, pode ser simplesmente NPC que eu penso que não vai dar nada de interessante. Ok? Pare, descanse. Tipo, o que é dito no diálogo é o que é mais importante do que todo o resto. Ah, ainda não sei se eu poderia fazer alguma coisa com aquilo, não sei o que... Oh, pera aí um momento. Oh, não, não, não. Os NPCs que aparecem aqui são completamente descartáveis. Você... Vai me oferecer salvar o jogo. Você salvou o troféu. Venha ver o meu tio. Exatamente as palavras que eu queria escutar. Ok. E eu pensava... Oh, o NPC com essa coisa significa isso. Esse outro NPC significa... Não. Ok. Com isso você pode pular muito alto. Yes! Oh, isso é tremendamente útil. A propósito, você pode simplesmente cancelar... Qual é o... Oh, beleza. Você pode cancelar os seus níveis para trocar qual nível você obtém em seguida. Bom, legal que agora eu sei... Oh, teleporte místico. Bom saber que é assim que isso funciona. Para aumentar o ataque, etc. Círculo, segundo é noroeste. Ok. Simplesmente nas quatro direções cardinais e diagonais. Se esse for o caso... Ok. Gostaria de saber o que raios isso significa. Mas tudo bem. Progresso aconteceu. E isso é o que realmente importa. Eu posso saltar realmente alto. Quando for necessário. É fantástico. E é, vamos para baixo aqui agora. Diz que não era bom ir para cá sem a vela. Mas agora eu tenho a vela. Então está tudo certo. Oh, uau. Honestamente... Eu acho que em nenhum outro jogo... Oh, não! Eu acho que em nenhum outro jogo... Octoroks são tão perigosos quanto eles são aqui, na verdade. Ok, agora viram na outra direção. Yeah, yeah, yeah. Honestamente, o sistema de escudo aqui desse jogo é realmente interessante. Eu aprovo a existência de... Oh! Honestamente, é uma boa ideia você matar inimigos, mesmo que eles sejam fracos. Porque... Yeah, tem sempre aquela chance de você conseguir experiência extra. Ok. Yeah. Eu quero saber se a gente... Isso está me dando uma surra aqui. Não! Uau. Como eu poderia lidar com... Espera aí, a música mudou? Fascinante! Será que isso aqui é um bug? Porque parece. Ok, isso aqui definitivamente é uma ocasião de utilizar Protect. Ah, e acho que isso é uma boa ideia. Oh! Não, não era o suficiente de desperdício sem magia completamente. Por quê? Ah, bom. Paciência. Agora eu sei o que eu estou fazendo. A propósito, eu não estou... Adequadamente cuidadoso aqui. Oh! Ah! Aquele morcego virou um dragão. E agora o jogo me força a soltar, só que eu não tenho magia suficiente. Oh! Não! Bom, mas eu posso simplesmente ficar farmando esse inimigo. Yeah! Ok. Felizmente, isso é possível. Potencialmente algo que tenha sido alterado para isso, mas... Yeah. Aumentar a quantidade de magia que a gente tem é absolutamente algo importante. Eu acho que eu vou simplesmente não aumentar a quantidade de vida que eu tenho na maioria do tempo. Ok. Oh! A hitbox da fada é simplesmente um pouquinho esquisita. Ok. Tudo bem. Bom saber isso. Oh! Você vai mais lento aqui. Bom de saber isso. Uau! Esse encontro aleatório de inimigos realmente estava tentando me capturar ali com tudo. Ok. Não posso destruir aquela rocha e eu certamente poderei explorar... Ah! Qual é? Certamente poderia explorar um pouquinho para os lados, etc. Mas eu estou um pouco interessado em simplesmente retornar aqui para essa caverna. Ver o que eu ganho por isso. Ah... Eu ganho Octorox. Ok. O que a gente vai encontrar? Oh! E aqui estão blocos que eu não posso destruir aqui no momento, mas Octorox absolutamente conseguem lançar projéteis que atravessam aquilo. Então, é bom para os Octorox conseguirem completamente quebrar as regras de tudo ali. Ah! Ah! Entrando e saindo ali eu inventei... Ah! Inventei o quê? Evitei aquele combate. O que é bom, sem dúvida alguma. Ahn... Isso é um inimigo novo. Inimigo novo. Ok. 20 pontos. Meu, vai demorar até eu conseguir o próximo nível. Ahn... Isso absolutamente não é algo bom, mas... Tudo bem. Ok. Ok. Yeah. Um pouco mais fácil de se derrotar do que eu imaginava. Bom. Ahn... Eu ganho alguma coisa indo pra cá. Oh! Tem um lugar ali que parece interessante. E ali eu posso conseguir um atalho... Eventualmente. Mas, primeiro... O que nós... Ahn... Eu ganhei... Oh! Aquilo recupera a nossa magia. Ahn... Intrigante. Ahn... Se eu for ali pra esquerda... Oh! Se eu for ali pra esquerda eu acho que eu serei levado pro palácio. Ok. O que é bom, sem dúvida alguma. Espero que eu já tenha o que precisa. Oh, meu Deus. Eu... Realmente não precisava ser tão agressivo ali. Mas, ainda assim, eu fui. Olha, sabe o que seria fantástico? Poder atacar pra baixo. Isso... Seria a melhor coisa. Mas, será que isso é algo que está atrelado a níveis? Eu acho que isso é algo que está atrelado a níveis. Isso me preocupa. Aham! Um pouquinho de experiência. Ah! Ups! Isso é bem mais do que um pouquinho. Ok. Neste caso... Yeah, literalmente acabar com qualquer inimigo aqui já vai ser uma ajuda. Ah, uma coisa que me deixa curioso. Será que dá pra você conseguir vidas extras nesse jogo em algum momento? Porque isso seria algo extremamente útil. E é hora de conseguir um nível. Yeah! Magia vai aumentar... Magia vai aumentar... Honestamente, seria fantástico. Yeah, você precisa de quatro... Não! Mas... A quantidade parece que não aumentou. Oh, exceto que aumentou. Agora eu tenho 48. Yeah! Significando que eu posso usar Protect, Jump... Eu não sei. Magia é simplesmente algo que é útil demais nesse jogo, na verdade. Fada! Fada, por favor! Não! Tão próximo de ser um sucesso. Mas acabou sendo um fracasso. É... Ok, é sério? Ou não? A propósito... E é o... PIP! 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 Vai continuar sendo uma coisa, não importa o que, na verdade. Ah... Pera aí. Morrer aqui seria terrível? Porque eu não iria dar respawn no lugar conveniente, na verdade. Ah... Eu não sei. O que nós temos nessa caverna? Oh! O outro lado desse lugar. Pera aí. Mas eu... Yes! Segundo palácio cujo nome eu não sei. Vamos seguir em frente aqui. Oh! Tem remixes diferentes pra cada um dos palácios. Ok. Tremendo por parte... Ah... Do remixer. Ah... Nessa mente eu deveria saltar ali em cima. Eu sinto que isso... Eu sinto que é melhor deixar pra aqui... Não, não, não. Ainda tenho uma quantidade razoável de vidas. Então tá na hora de pular. Ok. A quantidade que você corre ali antes de pular é algo que importa. Bom de se saber. Ok. Agora escuridão não será mais um problema pra gente. Stalfus. Eu sei o que fazer contra você. Então você não vai ser mais um problema. Yeah. Isso aqui é um daqueles jogos que tipo... É questão de aprendizado. Você aprende... Oh! Maravilha. Nós temos equivalentes de medusades que exigem mais do que uma pancada. Ok. Eu preciso de uma chave ali. E a vocês não dão experiência, não é? Simplesmente... Ok. Você precisa de mega ataque pra destruir essas cabeças também. Bom de se saber. Muito, muito bom de se saber. É absolutamente conhecimento crucial. E conhecimento, evidentemente, é a coisa mais importante aqui. Não tem... Oh! Os gosmas caem ali de cima. Ok. Eu tava me perguntando... Por que que... Yeah. Isso foi estúpido da minha parte. Ah. Uma recuperação de vida seria fantástica. Ainda não entendo qual é a das poções ali. Ok. Ih! Uau! Eu me coloquei ali na exata pior posição possivelmente imaginável. É incrível. Ok. Ok. Qual é a do spam? Isso aqui é um spam de projéteis realmente alto. E eu já basicamente perdi um coração ali. Ok. Defende. Ah! Sei não. O jeito que o ataque ali acontece... Algo me diz que é meio aleatório. Ok. Eu deveria estar nesse lugar aqui. Ou não. Não sei. Stalfos não caem na minha cabeça. Ok. Ou... Ou... Stalfos que saltam. Assustador, mas... Hum... Ok. Basicamente eu tenho que atacar embaixo. Aí depois imediatamente atacar em cima. É... Isso que o jogo quer que eu faça, eu não sei. Mas uma chave foi adquirida. Ok. Agora... Hum... Deixa eu ver o mapa. Será que é uma boa ideia ir pra esquerda... Não, 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 não. Deixa eu esgotar as minhas opções aqui antes de eu começar a sair abrindo portas. Mas... Isso... Acredito que é a coisa mais responsável de se fazer. Eu não sei pra falar a verdade. Porque, tipo... Se eu sofrer um game over... Eu vou perder a chave ou... Não, acho que eu não perco a chave. Então... Está relativamente tudo bem? Não sei. Não, essas gozas quando parece que elas vão soltar. Tipo, elas ficam aguardando umas 10 horas. Quando você está longe. E não fica a propósito. Eu estava completamente correto em suspeitar as cabeças ali. Não poderia estar mais correto sobre isso do que estou. Ahn... Uau. Este é um gori aqui, pra falar a verdade, não... Era tão ruim assim quanto eu imaginava. Ok. Será que isso aqui é um daqueles lugares que eu suspeitava que iriam existir? Não, acho que... Todas as tochas... Ah... Zero vida não conta aqui a propósito. Continuar! E... Ok, eu continuo com a chave, então... Honestamente... Muito progresso não foi perdido. Honestamente, eu não... Yeah... No jogo original, você sempre voltava ali onde a Zelda estava, não era? Ou na última cidade, onde você descansou? Eu acho que era assim que funcionava normalmente. Então... Yeah... Sem dúvida alguma, isso é algo que foi melhorado aqui, se realmente foi algo que foi alterado. Mas... Yeah... Bom saber que as estátuas ali nas paredes são importantes. Ok. Hora de seguir em frente. Honestamente, parece que você não consegue passar por ali, mas tudo bem. Ok. Meu... Pare de ficar saltando. Oh, ok. Lembre-se, isso aqui é um jogo onde se você... Oh, uau! Isso pode terminar completamente errado com tanta facilidade. Tipo, o fato deles saltarem é a pior coisa. E tipo, você pode... Oh, pra falar a verdade, eu fui o culpado. Ok. Não, eu pensei que... Eu pensei errado. Mas... Yeah, eu ia até utilizar a recuperação ali. Eu não utilizei. Quer saber? Se eu for inteligente... Oh, eu preciso usar jump. Quer saber? Eu irei. Yeah, deixa eu simplesmente te ignorar aqui. Bem melhor do que fazer qualquer outra coisa, certamente. Ok? E... Adeus! Oh! E 200 de experiência. Compensando... O meu game over, possivelmente. Ok, espero que eu recupere a minha magia rápido o suficiente. Caso contrário, isso não vai ser legal. Oh, esse lugar aqui, de repente... Se torna um lugar bem mais irritante. Ok, e aí você passa... Peraí, como? Como é que eu vou passar por aqui? E é como? Dessa maneira. Ok! Tá bom! Honestamente, isso não é o tipo de precisão que eu imaginei que Zelda exigiria, mas absolutamente foi. Aquilo, honestamente, me lembrou de... Tentar passar por um círculo de bus sem ser atingido. O que... Oi! Meu! Estalfos saltitantes são um problema. E isto é realmente óbvio. Mas ok, tudo bem. Tudo bem. O importante é seguir em frente. Interessante que, tipo, não foram todos... Oh, pra falar a verdade... E é o seguinte, a gente não foi pra sala que tinha dois estalfos saltitantes. Tudo bem. Ok, se você puder saltar pra cá, seria fantástico. Obrigado! Agora é a hora de... Oh! Ok, eu pensei que tudo... Eu me lembro de ter visto em algum review que tem algum lugar aqui em algum templo onde você tem que aleatoriamente saltar num poço. Preocupante. Ok? Oh yeah, você não pode simplesmente spammer o Darknuts. Lembre-se disso! Ah, quer saber? Eu acho que isso aqui é uma ocasião perfeita para utilizar a Protection. Ok. Darknuts. Completamente bem posicionado aqui, devido... Ok, ataque em cima, ataque embaixo. E... Eventualmente, isso é algo que vai acontecer corretamente. Ok. Cima embaixo, cima embaixo, cima embaixo. Ok. Quatro ataques com espada são suficientes. Não é ideal eu levar uma surra toda santa vez. Oh yeah, se eu morrer aqui, isso aqui vai ser um game over. Absolutamente não é algo que eu gostaria de ver. Meu, Styles Head. Machuca os olhos. Ok, deixa eu acabar com esse inimigo antes que... Deixa pra lá. Meu, por que que tem lugares ali sem nada? Isso é simplesmente algo frustrante, ok? Eu posso entrar ali se eu assim desejar. Ou posso... Ah, sei não. Acho que ali embaixo... Eu simplesmente vi uns olhos ali que não parecem muito mais graveis e... Oh, os dois. A aliança entre dois inimigos irritantes funcionando tremendamente contra mim. Ok. Ah, isso aqui é um lugar onde tem um buraco... O que é isso? Ah! Terrível. Ah! Não! Ok. Retornar até onde eu estou não é a coisa mais fácil do mundo, porque tem mais inimigos difíceis que eu vou ter que enfrentar. Não é bom. Mas é, sei não. Eu acho que no fim daquele caminho é onde a gente encontra o item do dungeon. Portanto, eu acredito que isso é algo bom aqui. Oh! Não, não, não. Nem pensar. Mas é, honestamente, a maneira que eles combinam inimigos aqui... Tipo, é bem que é solvenha. Tipo, eu sei que tem algumas pessoas que pensam... Oh, eles fizeram o Zelda 2 no platformer, porque eles estavam pensando no sucesso de Mario. Coisa parecida, mas... Ah! Não, isso aqui é... Design bem mais que é solvenha. Do que qualquer outra coisa. Eu apertei o botão de pular! Ah! Meu, perder uma vida de bobeira assim tão... Tão cedo é algo. Tipo, eu tô tratando esse lugar aqui como se fosse um lugar onde o chão desaba, quando não é isso que acontece. Então, não sei o que raios. Ou, será que é aqui onde você consegue as bombas? É, talvez seja isso. Oh! Meu. Dark Nuts. Nunca foram tão ameaçadores. E a nossa mente. É verdade. Ah, não sei... Eu não me lembro se o Dark Knight era muito difícil ou não em Destroy of Travesty 3, mas... Ah, tudo bem. Tipo, aquele dano-chefe onde eu simplesmente esplameava ataque de tal maneira que eu chegava a quase flutuar. Eu acho que era. E ele simplesmente morria porque o meu DPS era super alto. Eu acho que é isso. Ah, peraí. Eu preciso acabar com esse inimigo. Isto é necessário. Ok, agora... Isto aqui é um lugar onde eu acho que o widescreen me prejudica. Mas... Ok! Isto deu extremamente certo. De uma maneira que me surpreendeu. Ok, o que nós temos aqui... Ou sim, eu passei por aqui. Ah, quer saber? Isto aqui é um lugar onde pular é provavelmente realmente importante. Tipo, assim a gente ter uma chance melhor... Yeah, yeah, yeah! Eu levo em duas pancadas mesmo assim, mas... Yeah, 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 mesmo assim. Oh, isso parece um Dark Knight extra... Poderoso. Absolutamente... Oh! Yeah! Yeah, era exatamente o que ele era. Oh, magia recuperada. Ok. Eu vou utilizar o Protect, porque isso parece realmente necessário. Ah, ficar encurralado ali super não foi algo bom. Oh! Ah, yeah! Ah, 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 ah! Isso aqui está funcionando... Ah! Exceto quando funciona... Oh, qual é? Ele está... Ele está ganhando. Ele está vencendo nessa luta. Pare com isso. Ah, o jeito que ele vai pra trás... Não! Oh, 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 oh. Ok. Aqui está a dificuldade... Que... Eu imaginava que... Chegaria aqui. Ah, eu simplesmente ainda não aprendi como... Ser completamente consistente aqui. E isso... É um problema. Tipo, eu sinto que quando eu estou lutando contra Stalfos, na metade do tempo, eu estou dando sorte. O que nunca é algo bom. Ok, agora se eu não morrer na lava, isso seria fantástico. É a pena que, tipo, o laser da espada, por mais útil que seja, não te ajuda contra Darknuts. Mas... Eles deveriam, sei lá, tomar... Mesmo que fosse 10% do dano, seria algo bom de se manter. Olha, manter o laser da espada nunca foi algo tão importante em nenhum outro Zelda. Talvez em Skyward Sword, mas... Tipo, naquele jogo você não precisava estar com a vida cheia, na verdade. Então... É, considerando que era um elemento central do jogo. Mas eu posso estar enganado. Eu estou levando... Tipo, mesmo as gosminhas mais tosquinhas ali, são completamente capazes de me atingir. Eu não vou morrer. Eu absolutamente vou. Tipo, ir pra frente, aí depois ir pra trás, etc. É difícil você identificar qual é a hora de você ir pra trás. Tipo, ok. Ele ataca sempre duas vezes. Portanto, assim que ele atacar... Assim que ele atacar, vá pra trás. Tipo, ficar indo pra trás é importante. Não! Não dá pra soltar por cima dele. Oh, isso é um game... Quer saber? Me encerre aqui. Ou talvez não? Talvez não. Eu me coloquei numa situação aceitável aqui. Pra falar a verdade, o laser da espada absolutamente é válido aqui. Eu pensei que não era. Mas era. Ok. O importante é conseguir acabar com aquele Darknut vermelho e conseguir, seja lá o que eu consigo no fim disso. Se não... Oh, filho da mãe. Ainda tem... Ainda tem isso. Ainda tem isso com aquele Stalfos infeliz. Stalfos infeliz. Bom, eu não estou numa situação ideal, mas felizmente eu posso simplesmente reiniciar esse lugar. Mas a situação permanece não sendo... Ou... Ok. Se tornou ideal depois de tudo. Ok? Consegui 200 de experiência. Realmente bom. Acredito que não vai ser perfeito. E é isso aqui não vai ser um nível que eu vou conseguir aqui. Tipo... Como? Ok. Dessa maneira. E agora só temos o Darknut vermelho. Ok? Hora de utilizar o Protect. Protect é bom. Protect é ótimo. Isto não é uma propaganda do Sabonete. Pare de ser tão agressivo. Ok. Ok. Pois é. É fácil entender por que... Porque o quê? Eu honestamente nem me lembro o que eu ia dizer, mas... Ah, a pressão... É tremenda. Tipo, você eventualmente acaba encurralado. E quando você está encurralado não há nada que você possa fazer sobre nada. Ele simplesmente é rápido demais. Agressivo demais. E você tem que ficar indo para trás. E tipo... Ele... Se eu compreendesse uma lógica por trás da defesa dele, seria fantástico. Mas... E é, eu estou encurralado aqui. O que eu posso fazer? Tipo, eu acho que eu poderia... A lógica de aumentar o ataque. Quer saber? Ir para trás dele... Talvez... Seja a coisa mais importante de se fazer. Ah... Deixa eu me proteger aqui primeiro. E tratar ele como um Dark Nuts normal. Ok. E agora eu vou saltar. Ele me atinge. E eu vou fugir. Eu vou fugir. Tem um segundo? Da luva! A luva! A luva! A luva! A lógica de aumentar o ataque. Essa é a lógica necessária. Ah... Tipo, como... Como exatamente você previne... Que um Dark Nuts bloqueie o seu ataque. Tipo, se eu... Pelo menos pudesse... Entender. Seria ótimo. Conseguiria derrotar eles. Ah... Mas... Eu acredito que tipo... Para mim isso parece aleatório. Para mim realmente parece aleatório. Que é um problema. Ah... Eu posso talvez tentar saltar... Por cima do... Dark Nuts. Isto é algo que possivelmente... Vai ser válido. Mas... E é isso. O Super poderia funcionar. Mas... Dependendo da velocidade dele andar para trás... Isto não vai funcionar. O que é o problema principal. Acho que eu entendi a lógica. Mas... Primeiro... Como eu já perdi bastante vida... Eu vou simplesmente... Ohrooo... Saltar... Parece... Uma estratégia... Absolutamente válida. Eu tenho... A luva! Bom... E provavelmente não vou sobreviver a esse lugar. Yeah! Eu... Eu podia... Ok. Vamos... Seguir a lógica. Yeah. Acredito que eu posso... Mas ele ataca tão rápido que... Yeah! Vamos deixar esses Dark Nuts para lá. E vamos deixar eu explorar isso aqui mais livremente. Progresso no jogo. Etc. Legal. Isso aqui é tipo... Infinito. Oh! Só 50. Fantástico. Ahn... Quer saber? Eu posso simplesmente... Yeah! Sair destruindo isso. E funciona... Perfeitamente bem. Sim! Isso aqui parece... Infinito. Yes! Luvas! Luvas que também permitem que eu... Empurre barra... Destrua... Eu não sei. Mas... Tudo bem. Hora de seguir em frente pra cá. Ahn... Yeah! Nós temos os olhos ali. Ou eu pensei que eles fossem tipo... Inimigos infinitos. Eles absolutamente não são. Mas tipo... Você tem que... Deixar ele... Andar... E se... Atacar sozinho na sua espada. Tipo... Se você tentar... Andar pra frente... Ahn... Não vai dar certo. E você tem que identificar... Ahn... Ok. Quando você deve... Andar pra trás. Ok. Isso aqui absolutamente é a ocasião de protect. Tipo... Se Darknut está na situação... Utilize protect. Acho que isso é fácil de se entender. Mas... Yeah! Eu tenho... Eu tenho item. Tenho item. Isso é bom e tremendo. Eu acho que eu poderia... Sim. De fato. Ter procurado Pieces of Heart. E etc. Pra... Me... Ok. Deixa pra lá. A lógica não é tão simples assim. Como vocês podem perceber. Porque... Eu acho que eu estava fazendo aquilo corretamente. Nos comentários. Me expliquem o que eu estou fazendo de errado. Porque eu sinceramente não estou entendendo. Ahn... Isso aqui não vai ser... Pera aí. Deixa eu dar uma olhada no mapa. Eu acho que eu estou prestes a chegar no chefe. Oh! Oh! Isso é uma maravilhosa combinação de forças. Que eu vou tentar ignorar o máximo possível. Uau! Que lugar agressivo. Oh! Uma segunda edição disso aqui. Yeah! Tudo está indo tão bem. Ok. Pelo menos eu sei... Agora o que fazer. Meu, isso. Estou dizendo. Esse tileset aqui é daquele tipo que... Causa a ilusão de ótica. Yeah! Só se eu não levar pancada nenhuma contra o chefe eu vou sobreviver. Qualquer um problema. Que lugar... Como eu consegui fazer aquilo? Não sei. Não perguntem. Eu não oferecerei... Uma... elevador? Oh, não! De todas as coisas que eu queria ver ali, um elevador não era uma delas. E... Hum... Yeah, isso é um game over daqueles. Oh, um goria com uma chave. Incrível. Realmente tremendo. Isso aqui é um dungeon de um tamanho avançado, ok? Ali tem um lugar que eu absolutamente não posso atravessar. Ou será que eu posso? Bom, considerando que eu vou morrer de qualquer maneira... Oh, eu consigo atravessar! Isso aqui simplesmente deixa a gente mais lento. E eu pensei em como isso aqui funcionava. No mapa, então... E aparecia plausível que isso... Uma poção de recuperação de vida... Que eu simplesmente, completamente, ignorei. Ah! Ok. Bom saber que o escudo te protege contra... Ah, agora eu nem me lembro. Oh, yeah, yeah. Sim, se eu for pra direita eu adquiro uma poção. O que isso significa efetivamente? Eu não tenho certeza. Tipo, aquilo é uma poção de recuperação de vida, né? Eu acho que eu consigo... Deixa pra lá. Não vale mais a pena seguir em frente. Meu, eu só tenho uma chance... De sobreviver contra o chefe! Isso é a pior coisa que poderia acontecer. Ah! Meu, isso... É tipo... Yeah, como... Como que é a Solvenia? Só que... Demora mais. Oh, Goriya. Fantástico. Numa posição absolutamente hostil. Olha, se... Isso aqui... Simplesmente me levasse direto... Pro chefe, eu... Não reclamaria. Eu não reclamaria... De maneira alguma mais. Ok, eu simplesmente consegui lidar... Sem... Morrer. O que é isso agora? Yeah, eu não tô nem aí pra essa experiência. Ela não vale a pena. Deve ser, tipo... Quatrocentos, quinhentos ou até mil... Não! Não! Eu me recuso? Eu me recuso. Tipo... Oh! Esse Darknut é invertido. Eu aprendi. Eu aprendi. Demorou, mas eu aprendi. Tipo... O Darknut normal, você tem que esperar ele te atacar... Você tem que... Oh, meu Deus. Olha... Pra isso. O quão... Longo... É... Isso. Quanto tempo até eu chegar no chefe? Quer saber? Eu vou abandonar aqueles Taufos. Oh! Chegamos no chefe. Eu... Não vou sobreviver, mas... Eu cheguei no chefe. Qual é a tua? Ok. Você perde a sua cabeça. E você lança a bola de fogo. Meu... Demora o quê? Uns 15 minutos pra voltar pra cá. Ah! Ok. Eu estava completamente correto sobre a estratégia contra os Darknuts vermelhos. Ok. Agora você... Eu... Eu não sei. Eu não sei se eu tenho que... Oh! Peraí. Eu quase... Ok. É agora ou nunca. É agora ou nunca. Não é verdade. Mas tudo bem. Gah! Hum! Ok. E ele agora... Spamei. Ok. Ficou aparecendo. Não. Uuuuh! Ok. Chega por hoje. Chega por hoje.